Há uma altura, perto do Natal, que eu fui ao shopping para fazer aquelas compras da última da hora, estão a ver? Eu chego ao shopping e à altura do Natal o shopping está cheio de gente, não é verdade? Quer dizer, o shopping à beira da minha casa está cheio de gente, não é só no Natal, é o ano inteiro. Só que... Você também vai ao shopping, já está a ver. Só que é assim, durante o ano as pessoas que vão ao shopping são todas da mesma família, pelo menos parece. São da família Miranda, mira e anda, como para a fodejo. Está a ver, está a ver, há crise. Não há dinheiro. É, mas conclusão, estava eu no parque de estacionamento, a ver se arranjava um sítio para parar o meu carrinho e tal. Rapaz, começa ali a ver e não havia lugar. O que é que eu pensei? E muito bem, Rocha, mete-te à porta de shops. Quando sair alguém com aqueles carrinhos de compras, não é? Ali é o único sítio do mundo onde se vê o carro à frente dos bois, nunca viram aqueles gajos a empurrar o carrinho. É por isso que quando eu vou, eu não empurro, eu puxo. E eu pensei, quando alguém sair com o carrinho das compras, eu meto o meu carrinho atrás, vou atrás daquela pessoa, o que é que aquela pessoa vai fazer? Mete as compras no carro e põe-se a andar. E eu meto o meu carro no sítio. Assim fiz. Pensei, e muito bem. Meto-me à porta do shopping e sai uma senhora velhinha, pai com 90 anos, que eu nem sei se ela empurrava o carrinho ou o carrinho é que eu aguentava com a velha. Mas pronto, se eu lá meti e lá vai a velhinha empurrar o carrinho, cheio de varizes a cores e celulite e não sei o quê. Quando ela chega à beira do carro, parou e eu pensei, pronto, a mulher vai meter as compras na mala, mete-se no seu Fiat Panda e põe-se a andar. Errado. É uma mulher. As mulheres. Pois é, minhas amigas. Mas é verdade, é que o homem, se vocês perguntarem a qualquer homem que está aí ao nosso lado, opa, quando chegas com o carrinho das compras a abrir o teu carro, o que é que fazes? E ele, compras na mala e bora. A mulher não. A mulher tem que ver quais são as compras mais pesadas para ficar para baixo e as mais levesinhas e frágeis para ficar por cima. É. Vais ficar aorado que te vais foder. Ora, bom. Conclusão. Lá anda a abelhota a abrir os sacos todos para ver onde é que estão os ovos e a horta à liça para ficar por cima e as garrafas pesadas, garrafões e fraldas do menino para baixo que aguenta bem com o peso e o Rocha à espera, não é? Começa a ir lá em Castelar e depois começa a arrumar. A mulher arruma aquilo na mala do carro como se estivesse a arrumar a puta da despensa para o aninteiro. Aquela merda vai sair daqui a 10 minutos. Mas não. Só falta ao fim pôr um paninho de renda, um napronzinho e aquele calzinho a banar a cabeça. E o Rocha? Estão a ver o filme. A mulher lá vai pôr as saquinhas suas dentro do seu Fiat Panda, 7,5, não é? E depois o que é que eu penso? Pronto. A puta da abelha vai embora. Não. A mulher pôs 50 cêntimos no carrinho. Tem que ir lá buscá-los. E onde é que ficam os outros carrinhos? Do outro lado do parque de estacionamento. E o Rocha? Está a saber o filme. Só me acontece a mim, estas merdas. É isso e a tirar-me ao Rio de Ouro. Conclusão. Estás-te a rir? Não arranjos boia, não, que eu nunca mais faço medo. Conclusão. A senhora lá vem com a bengalinha e agora eu penso assim, pronto. Qualquer um de nós pensa, não há mais nada a fazer. A mulher vai se meter no carro e vai embora, não é? Não. É uma mulher. É uma mulher. A mulher, sou ela, é que anda naquele carro. Mais ninguém é lá para a peida naquele carro. Mas sempre que a mulher entra no carro, o que é que ela faz? Ajeita o banquinho, que não está bem. Tem que puxar o banco mais à frente ou mais atrás. E ao puxar o banco à frente, o que é que acontece? Descontrolou os três retrovisores. Ela tem que arranjar os espelhos. E o Rocha? A espelho. Claro. Ora ajeita um. Ora ajeita um. ou a outro. Ora ajeita um. E depois lembra-se. Ah! Eu tenho mais um espelho. Na pala do sol. Baixa, olha para o espelho, o que é que ela olha? Falta batom, rímel, eyeliner, blush e outras merdas que eu não me lembro. E o Rocha? A espelho. Está a saber o filme? E eu estava aí, eu muito calmo. À espera que a senhora, coitadinha, saísse dali, mas longe de mim dizer, vai com o caralho. Não! Eu não queria dizer isso. Não queria. Coitadinha. Quando a senhora tirou o carro, eu até bradei para os céus, até liguei naquela rádio da religião para ver se estava a dar o... Aleluia! Mas não, estava a dar o Nel Monteiro e o Rádio Averioui. Que eu até gosto do Nel Monteiro. E eu a bradar para os céus e dizer, graças a Deus que a puta da... Não, que a senhora foi-se embora. Quando olho para a frente, bem-me um gajo num BMW e enfio o carro no sítio que era para mim há mais de meia hora. E eu pensei assim, como pessoa educada que sou, e vocês sabem disso, Metei uma pastilha debaixo da língua para me acalmar. Saí fora do carro e com toda a educação bati no vidro do carro do senhor e disse assim muito respeitosamente. Então caralho! Então estou eu aqui há mais de meia hora à espera deste lugar e tu chegas aqui e enfias, o carro é tudo teu. O gajo saiu fora, trancou o carro, riu-se. E saiu, e eu pensei, ah, vou-te furar os pneus do carro. Peguei no meu corta-unhas. Aham! Eu com o corta-unhas sou pior como a gaitas. E vou-lhe a furar o pneu de trás. Olhei assim para o vidro e tinha lá um papel colado no vidro que dizia assim, Vence, e um número de telefone por baixo. Filho da puta dois. Já tinha dois gajos para insultarem. Ora bem, eu liguei para ele a fazer de conta que queria comprar o carro, não é? Estou sempre na tarde. Deu boa tarde. Olha, o Ius, o seu carro está a vender? O senhor tem um BMW para venderem? Ele tem, sim senhora. Como é que o senhor sabe? Eu vi ontem no parque de estacionamento do shopping. Ah, por acaso estive lá ontem. Furaram-me os quatro pneus. Acontece? É só acontece aos lambareiros, amigo. Olha, diga uma coisa. Quanto é que custa o carro? Ah, custa tanto. Quantos quilómetros tem? Está aquela conversa de quem quer comprar, quem não quer comprar. E ao fim, eu disse, pronto, e se eu estiver interessado em ver o carro, como é que eu faço? Ele disse, olha, se quiser, pode passar por minha casa que eu estou aos dias, a partir das 5 da tarde, eu estou em casa. Aliás, o carro até está sempre estacionado à minha porta. E onde é que o senhor mora? Moro no Porto. Porto? Olha, eu conheço perfeitamente o Porto. Em que rua? Na rua das 12 casas, número 28. Eu disse, olha lá, se a rua só tem 12 casas, como é que a tua porta é o 28? Oh, filho da puta! Não, 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 não. Conclusão, a partir daí já tinha dois gais para ligar. O filho da puta... E o... Exatamente.